Tropa da Curo Coro Coronel Tropa da Curo Coro A tropa da Coronel Rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada BBTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Piranha safada, cachorra nem feita Alete convida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, com a mamãe é santa Mas na Coruscite tu vira piranha Ela bafunança, depois se arreganha Se tu quer piroca, então toma toma O fetiche dela é fuder na onda Então desce o ischa, vai transar doidona Pó, pó, pó de minha bucetinha Pó de minha bucetinha Não dá da droga, pó de minha bucetinha Pó de minha bucetinha Pó de minha bucetinha Não dá da droga Pode, pode, pode Cusco os pitbull do chefe Pode, pode, pode Ai me fode, vai Coro, coro, coronel Coro A de diálogo Coro, coro, coronel É a tropa da coronel Coro Rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada DTBZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Piranha safada, cachorra nem feita A leite convida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, com a mamãe é santa Mas na Coruscite tu vira piranha Ela bafunança, depois se arreganha Se tu quer piroca, então toma, toma O fetiche dela é fuder na onda Então desce o ischa, vai transar doidona Pode na onda Pode na onda Pode na onda E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Paceta com a tropa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Paceta com a tropa Pode, 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 com os pitbull do chefe Pode, pode, pode Coro, coro, coronel Coro, coro, coronel É a troca da cor, né? É o Diabo Silva